Que o Hakimi não tem nada no seu nome, todo mundo tá sabendo E que driblou a mulher no seu casamento Que metade do patrimônio ela tá querendo Pensou que ia sair ganhando, mas pode sair perdendo Os advogados dele tiveram uma conversa E todo esse processo pode virar contra ela Se ele não tem nada no nome e ela tiver Vai ter que dividir com ele os bens da mulher Imagina a raiva da moça essa notícia recebendo Pensando que ia sair ganhando e acabar perdendo Na lei é um direito dele, se for atrás já era Metade do que ela tem, ele pode exigir dela Eu não tô aqui pra defender o que ele fez Se traiu a esposa, tá muito errado, eu sei Mas o que cada um conquista é por seu próprio mérito Levar metade de tudo, isso eu não acho certo O cara já era milionário antes de casar Cês acham que o dinheiro dela ele ia usar A realidade de um milionário é outra, viu? Ou acham que algum boleto essa mulher já dividiu Casou em 2018, o cara já era podre de rio E ela também era rica, todo mundo sabe disso Se tudo que ele comprava era no nome da mãe então Isso já prova que da esposa ele não usava um tostão E aquele caso do estrope, uma mina que ele ficou Em uma prova pra polícia A moça mostrou pra poder ferrar com alguém A maioria inventa o que aconteceu com o Neymar Ninguém mais aí lembra A mulher que acusou o Hakimi foi até a casa dele Com as próprias pernas pra poder ficar com ele Já conversavam por mensagem, depoimento ele explica Chamou ela pra ir na casa dele só pra dar uns fincos E ela aceitou o convite rapidinho Pra buscar a moça ele mandou um carro de aplicativo O que será que essa garota pensou que ia acontecer lá? Que sozinha com o macho ia jogar conversa pro ar? Agora qualquer uma pode te acusar por estrope Aceita dormir com você, depois denuncia, olha o absurdo Pra ir pra cama com alguém daqui a pouco vai ser preciso Uma permissão assinada, reconhecida em juízo